Bom dia, meus amores! Vamos para a nossa aula de português? Hoje nós vamos falar numa linguagem informal, muito utilizada no nosso dia a dia, pelos colegas da escola, com os familiares, com amigos em comum. Algumas pessoas gostam de utilizar essa linguagem, outras não. Hoje nós vamos falar nas gírias. As gírias são palavras ou expressões informais criadas por grupos de pessoas com características comuns, entre os colegas da escola, surfistas, skatistas, músicos e vários outros grupos. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que as criou, como o texto nos mostra, é uma linguagem informal que você vai utilizar com pessoas que você tem uma certa intimidade. O surgimento e o uso de gírias e expressões como mostra nossa língua, dá o indicador que a língua é viva, ela está sempre mudando. Estudar essas variações é uma maneira de compreender melhor nossa cultura e a diversidade da língua portuguesa. A gíria trata-se de um fato social obtido através da língua e por esse motivo é definido como um fenômeno linguístico, que compreende uma gíria de grupo, que pode ser restrita às pessoas daquele grupo, pois elas é que vão decifrar o que está sendo dito, ou uma gíria que é comum, que pode se tornar comum para várias outras pessoas. Veja algumas situações que mostram exemplos de gírias. Espero que você tenha gostado. Obrigada por sua atenção e não esqueça de fazer as atividades que estão indicadas na plataforma.